É meus amigos, como prometido, chegou a época da gente fazer a colheita do milho E mano, já tá tudo certinho, a máquina já tá pronta Aqui galera, ó, já é milho da onde a gente vai colher Então já estamos indo pro nosso primeiro talhão de milho Primeiro dia de colheita do milho, 2022 Já tava com saudade, e bora moleque começar esse agrovlog que se promete muito Fala galera, beleza? Eu sou o Abson Mendes e esse é mais um vídeo do canal E galera, hoje tô muito contente porque é o primeiro dia de colheita do milho Mano, faz muito tempo que eu não mexo com máquina, fiquei um mês sem trabalhar Vocês viram no vídeo anterior, quem não assistiu, assiste o vídeo anterior que vocês vão ter noção Eu ir lá e eu explico como é a minha vida agora, como que eu trabalho Eu só vou trabalhar na época de safra E hoje já chegou o grande dia, vamos fazer a colheita do milho Esse milho aí galera, do lado esquerdo aqui, ó, que tá mais sequinho É aonde a gente vai colher tudo, mas não chegou ainda Tamo indo pro talhão, que já tá quase bom, que tá bom na verdade, a gente vai dar uma experimentada lá Mas creio que vai dar colheita hoje, hein E tamo aí ó, TC5090, essa TC5090 é aquela que eu colhi das antigas Essa máquina é 2020, se eu não me engano Plataforma 11 linha, plataforma 0 da Starra Plataforma muito boa E bora, moleque, só marcha, o vlog só tá começando E é isso, esse é o primeiro dia em colheita E é isso, mano, só bora, só marcha, só o ouro O maquinário tá bonito, hein, tá do jeito que eu deixei Chama, moleque Tá vindo mais uma máquina do Mato Grosso, né Não sei se eu vou ficar com essa, ou vou ficar com a outra Mas com qual ponto eu vou trabalhar, vocês vão ficar ligadão Então esse ano, vamos fazer a colheita do milho Até no final aqui, depois vamos fazer o pontinho do soja Lá pro Mato Grosso, vocês vão acompanhar tudo Irmã, tô muito contente, é muito bom tá trabalhando, né Com certeza, só bora Marcha na boneca Chama Pronto, galera, já estamos aí nos primeiros riscos Nos primeiros tiros aí colhendo Mano, o milho esse ano tá top demais Tá grandão, tá bem, tá bom o milho também Então, mano, tá bom demais pra colher Pode colher um pouco, cortar um pouquinho mais alto No padrão, né Olha lá o jeito que tá ficando O milho tá bom, mano, coisa mais linda Nossa, tá top demais, velho E é isso, mano Primeiro dia de colheita Tem tudo esse milho aí pra baixo pra gente colher A máquina tá bem, tá filézinha Tá bem ligulada Já tá tudo pronta E é isso, primeiro dia de colheita E você tá doido Conforme for passando o dia, eu vou gravando pra vocês Daquele jeito Me chama, hein Primeiro agrovlog, depois de um mês O milho tá sequinho Tá dando 22, 23 de umidade É uma umidade boa, mano Umidade boa E eu acho que agora não para, hein O milho, galera, tipo Às vezes dá intervalo, né Porque tem talhão que às vezes vai tá mais verde Mas se Deus quiser, não vai parar mais Vamos acelerar a nave E todos os dias, eu vou gravar vídeo pra vocês Todos os dias da colheita Então, mano, já vai acostumando que vai ter bastante conteúdo Vou tá atualizando vocês aí todo dia Só bora, mano Se for passando, eu vou gravando com vocês Já despejamos uma caçama Estamos colhendo a segunda maquinada do dia Chama, marcha Olha aí que tá saindo limpinho Coisa linda, moleque Marcha na boneca Eu só não sei a variedade do milho, mas Esse milho tá bom pra caralho, velho Isso é louco Tá rendendo bastante Dá pra ouvir só As espigonas Tá, tá esse espigão bonito Graças a Deus, né E marcha na boneca Ó, despejando a terceira do dia Coisa mais linda do milho, hein Olha o TNZ, o padrão Limpinho, sem quebrado E chama Já como já estamos na Finalizamos os biquinhos Já começamos a pegar umas curvinhas maiores Vai começar a render um pouquinho mais Ó, caminhão Fregueazão lá Bitrem No pente, na guard Chama, moleque Só ouro É, mano Primeiro dia Tá sendo da hora, hein Top mesmo Não tem coisa melhor, né, galera Tá trabalhando o que a gente gosta Só ouro Bom, agora é bem cedinho ainda Agora são Uma e quarenta e nove Vai duas horas Tem bastante ainda pra nós trabalhar E marcha Marcha que vai dar bom o dia hoje Ó Já encheu mais uma vez, hein Chama Mano Mano, esse acho que foi o melhor ano Que a gente Colheu milho aqui, galera Ano passado Nós tava colhendo, né Colheu milho aqui Com a plataforma de soja Pra vocês terem ideia Vou deixar no cardzinho É um vídeo da gente Colhendo milho aqui Com a plataforma de soja E esse ano Graças a Deus Olha a altura Que tá o milho Tá rendendo bastante Nossa, sal ouro Bom, vamos descarregar mais uma Já encheu o caminhão Já estamos enchendo o bitrem Tá enxama Bebeu O caminhãozinho Já vem chegando lá De marcha É, galera Estamos quase no final do dia Olha o salzinho Tá quase se pondo Falta uns 10 saquinhos Pra encher o bitrem Aí não sei se a gente vai parar Se vai continuar Mas deu bom Olha, colhendo esse Esse pedaço aí pra cima hoje Já abri o talhão todo Já fiz todas as beiradinhas Tá tudo pronto E é isso, mano Certeza que não para mais a colheta Agora o couro come Couro cacete Chama De marcha, hein Olha que a gente for finalizar Vou parar aí Eu volto com vocês Pra não finalizar o vlog E deu bom hoje, hein Colheu um caminhão A bitrem cheia Vamos ver se vai colher mais E como que tá a umidade E boa Só marcha É, galera Chegamos aqui já na fazenda E, mano Dia hoje foi top Primeiro dia de colheta Foi massa demais E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Tamo junto Vou deixar esse vídeo Por aqui Um vídeo pra vocês Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa o like Se você tá gostando Do tipo de vídeo Que eu tô trazendo aqui E é nóis Falou Tamo junto Transcrição e Legendas Tchau, tchau.